Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando agora mais um episódio do Crash Insane Trilogy Vou jogar agora as duas fases que faltam no Quinto Warpun e ver se consigo enfrentar o Cortex já, nesse episódio Então eu joguei no episódio passado só 3 fases 22, 23 e 24 Agora vou jogar a 21 e a 25 que são praticamente iguais Iguais em estilo de fase e em dificuldade Então aqui está falando joias brancas normalmente aparecem no final de Death Roads de rotas mortais Eu geralmente me saio mal nessas fases, vamos ver como eu me saio nesse vídeo Eu já comecei com o Aco Aco aqui nesse episódio porque eu estou gravando exatamente logo após eu ter terminado de gravar o episódio passado Tanto que eu estou com a mesma camisa, inclusive eu tenho que tomar cuidado é com as armadilhas daqui e esses inimigos aqui são muito chatos porque às vezes a gente acerta que nem lá no PS1 a gente tinha um... a gente podia acertar nos braços desse robôzinho aqui o início do braço, o pedaço dele agora dos tentáculos aqui a gente não pode encostar nos tentáculos se encostou, já é life perdida é isso, só que eu joguei bastante no modo de relíquia então tem alguns esquemas aqui que eu já passo decidi dar derrapada proposital para acertar certos inimigos mas ainda assim é bem difícil ir bem nessa fase aqui tem uns macetes aqui umas coisas que eu não sabia que eu acho que já tinha no PS1 mas eu não sabia eu fiquei sabendo isso durante uma live que eu perdi o Aco Aco ali uma live que eu fiz assim que o jogo foi lançado que muita gente já tinha jogado antes do lançamento só eu aqui o bobão que teve que esperar eu e alguns né tivemos que esperar até o lançamento para a gente poder jogar né ah já era para estar invencível agora a Death Roach aqui mas dá para fazer um esquema aqui vou ver se eu consigo esse que é o problema essa é a dificuldade tem esses raios aqui não era nem para eu ter feito isso vou ver se eu consigo voltar consigo ó esse é um esqueminha que me ensinaram que é apertar o R1 o X e o quadrado quase tudo junto quase tudo junto porque às vezes tem que pular primeiro para poder fazer esse giro né só que não pode demorar muito para apertar o quadrado então por isso que tem que ser quase tudo junto para dar certo tem esse botão aqui ó essa plataforma na verdade é um botão se eu pisar nesse botão essa máquina vai atirar no Crash só que tem uma coisa que eu não sabia que dá para fazer que é acabar com esse tiro então quando o tiro chegar perto do Crash a gente gira para poder destruir esse tiro ó vamos ver se dá certo deu ó é isso que tem que fazer isso dá para qualquer tipo desses tiros tá tanto vindo por cima quanto os que vêm pelo lado ou por cima por baixo aliás o de baixo já é mais difícil né tá vindo do chão né no chão não vem né só vem de cima ou do lado a música desse bônus aqui parece daqueles dos jogos de 8 bits antigos não sei nem se está dando para ouvir a música aí acho que dá para ouvir um pouquinho o resto que sobrou aqui é tudo nitro né acho né não espero pensou vou ter que jogar a fase toda de novo só por causa de esquecimento meu ai que coisa ele pulou muito baixo esse dá para também empurrar com um giro tá é o que eu gosto de usar a derrapada esse aqui por exemplo tem que ser com giro que é mais fácil né porque ali até o crash parar para poder girar ou para poder ficar parado e depois fazer a derrapada eu acho que é até aqui que eu tenho que vir daqui para lá acho que já é o final da fase então agora eu tenho que voltar para poder pegar para poder pegar ah não tem que tem que voltar isso porque tem caixa na death route também então eu tenho que voltar vivo quer dizer eu não posso morrer porque tem a death route lá isso por acaso agora eu morrer aqui consegui olha esse pulinho de idiota meu então pulo de gente ou pula alto não sabe pular o que eles quiserem inventar a moda eu não sei o que eles fizeram nesse jogo que ele não pula alto sei que tem intensidade que você aperta ou pressiona o x para ele pular mas ele está pressionando que tem que pressionar 10 horas para ele poder pular alto já começou até com caixa aqui ó caixa de madeira né agora o resto que tem aqui nitro também isso tropeçou no nitro deve se jogar no nitro né já que eu estou sem aquaco aqui essa parte agora ufa checkpoint pelo menos isso né já que não aparece aquaco né isso acertei o outro também ó que sorte agora tem que tomar cuidado na hora de pular aqui olha quase que ele cai falando que ele é um besta mesmo ufa ah sim eu sabia que tinha faltado caixa eu estava estranhando bônus lá com menos caixas vou ter que jogar de novo mas como eu peguei uma joia eu vou sair só com essa joia e o cristal aqui aí depois eu vou ter que jogar de novo mesmo né só para contar logo isso de qualquer maneira eu ia sair da fase né para poder começar de novo não tem restart no menu aqui uma hora mancada né podia ter né no menu de opções restart level alguma coisa assim nem que recomeçar sem os sem os itens que coletou né mas que pelo menos voltasse né do início não merece dança ainda não vou dançar só para pegar a outra joia vou até pular o vídeo aqui para já para ir para o bônus direto para não ficar muito mais longo do que mais do que vai ficar né pronto cheguei aqui no bônus eram essas três caixas aqui que eu tinha esquecido idiota eu ativei a caixa lá na frente e não voltei que coisa passou por trás eu nem ia perceber que ia passar por trás ali ah ah hehehe soube essa que ia passar por trás né eu vejo aqui atrás do nitro não passa por trás do nitro né por trás do nitro não quer passar né ali da caixa de madeira que não precisava passar por trás passa né quando eu quero dar um pulo de moça mocinha né ele nem consegue pular ali porque é perto ouvindo é ah não o ah Isso, agora vamos lá 78 vidas 80 80 Ah não, morri Morri já era Não da pra ir pra aquela death route Pronto, cheguei a parte que eu tinha morrido Acho que é até aqui que eu tenho que vir Agora eu vou voltar 38 caixas, acho que é isso mesmo Mas agora eu volto e no morro, né? Olha que sacanagem Que loucura Passei pelo lado do inimigo Não sofri dano Estranho Milagre Não sofri dano Não sei se eu cortei o vídeo aí, mas eu tô com 82 vidas agora Por enquanto, né? Daqui a pouco é 81 Bom, isso falei Falei 81, mano Será que dá? Já que eu entrei na death route Vamos ver Gira logo Poxa meu Eu apertei o botão de giro Comparado Do lado do Do trouxão Doinde No Buaté Parada Suas Submarino Mandela Quedky . Sci och değer Continuou aqui, ainda bem. Como eu já tinha entrado na Death Road, então continuou a plataforma, né? Meu problema na outra vez foi porque eu deixei 3 caixas no bônus lá. Já era pra ter terminado essa fase há tempos. Tomar cuidado na hora de jogar esse inimigo longe, com esse nitro perto aqui. Bom, agora se eu morrer não tem tanto problema, né? A parte pior já foi. Aí. Aí, caramba. Morrei de novo. Em vez de voltar direto fica... Volta já fechando o corno. Jota. Eu apertei o botão R1 pra ele derrapar antes de pular. Aí, ó. Já tinha aberto. Mentira. É essa aí agora. Tão inventando agora. Só porque é eu que estou jogando, né? Ó, meu. Finalmente. Ufa, finalmente terminei essa fase Seria um vídeo só pra ela Certamente eu cortei muita coisa Vamos lá, agora vamos ver a dança dele de novo Vamos lá na última fase Ah, você tá falando pra desbloquear uma nova passagem Um novo caminho ao ganhar todas as joias coloridas Então já tenho todas as joias coloridas Então dá pra ir nesse caminho Aliás, eu tenho que jogar duas vezes realmente essa fase aqui Uma por causa desse caminho Que se abriu Por causa de todas as joias coloridas Não tem caixas nessa parte E tem um outro caminho Outra jogada na verdade Que é pela fase mesmo Só que eu vou fazer o seguinte Vamos ver se eu lembro disso Tem que chegar lá no final do caminho Desse caminho secreto Agora começando por essa joia azul Aqui, plataforma de joia azul Chegando no final dele Tem uma joia Depois que eu pegar essa joia Eu me mato pra voltar pro começo da fase Aí sim, jogo a fase pra valer Morri Peguei duas vidas e perdi uma Saldo de um positivo Uma vida Essa plataforma aqui tem que tomar cuidado Pra não encostar dos lados Que é fogo ali Puxa, não deu derrapada, burro Só porque tinha saldo de um Agora ia ter saldo de zero Ganhou duas, perdeu duas Vamos lá Já tenho destruído aquelas caixas pra ganhar mais uma vida Por causa das frutas Mas Vamos assim mesmo E agora aqui é chato Demorou pra abrir Demorou pra abrir Aí foi palhaçada já Foi afobado Vou esperar mais um tempo aqui Não acredito Que pulo de idiota Meu Que pulo de idiota Que droga Que droga Que droga Que droga O milagre Essa outra parte chata Também Olha, essa parte toda é chata Não Sai fora Terrível Que tudo é questão de tempo de pulo O que é o problema nessa parte Ah, agora é a outra parte terrível Uh, acabei essa parte Uh, acabei essa parte Deve ter que me matar Deve voltar com aquaco né Deve voltar com aquaco né Mas voltou pelo menos com aquaco né Recuperei as vidas que perdi pelo menos também Fiquei com saldo maior até Agora jogar a fase mesmo Agora jogar a fase mesmo pra valer Agora ia daqui até o fim Não tem problema se morrer agora Porque não tem death root nessa fase Ah, apareceu um checkpoint aqui ó Já me deram um checkpoint Tantas vezes que morri Ah, não tem nada lá em cima Que pena Maraveiro Em cima do nitro Isso aí ó Parabéns Conseguiu Já de novo Já de novo Ah, agora essa aqui é a outra parte chata Porque os nitros pulam e ainda tem aquele idiota do outro lado Aqui tem que ser como derrapada mesmo Isso, outro checkpoint Tem que parecer toda hora os checkpoints Cada caixa que eu pegar Uma seja do checkpoint Tem que ser o filme Tanto meia Tanto meia Não tem que ser Tanto meia Não tem que ser Tanto meia Tanto meia Tanto meia E agora... Ele bateu a cabeça na caixa errada ainda, era para ter batido na primeira. Cabeça tão grande que bate nas duas logo. Bate nas duas, para ter uma só, aí perde as contas. Aí eu perco as contas da outra. E as frutas dela. Porque aí a próxima vez que bate, não conta mais nada. Ufa, deu! Não deu do jeito que eu queria, mas deu. Eu vim para 86 e 87. Que ainda tem o resto das frutas ali para contar. Isso. Aqui, pula e gira, mas girei muito antes. Eee, legal, morri esmagado. Muito bom. Muito legal, morri esmagado. Oxi! Levantou direto ali, no meio do ferro. Olha o cristal iluminando a caixa de ferro aqui, ó. Pegou, ela... Ficou normal agora isso. Com a iluminação só do cenário. Legal isso aí. Não deu? Que coisa, hein? Todas as caixas, isso aí. Fase completa, finalmente. Ah, foi mais rápida do que a outra, né? Vamos combinar, né? Mais rápido do que a outra. O vídeo foi duas fases só, né? Ai ai. Vou enfrentar o Cortex aqui, que é bem mais prático. Mais rápido, né? Vamos lá. Vamos lá. Sim, meu plano está quase completo. E eu tenho você, Crash Bandicoot, para agradecer por isso. Enjin, o que está acontecendo? O que é? Ela está pegando a signal? Crash, Cortex não vai usar os cristais para proteger a energia do planeta. Ele vai usar a força e usar a força para power a super-cortex-vortex que construiu no espaço espaço. Um brilhante e o brilhante vai escutando o mundo todo, tornando todos os inimigos de Cortex. Crash, não deixe ele ter esses cristais! Enjin, você é louca! Ela está dizendo a ele tudo! Ah, sim, nós estamos... Estamos de volta agora. Desculpe a... interrupção. Crash, me trouxe cristais! Desmascarado agora, né? Vamos lá falar... mostrar ao Cortex quem é que manda aqui. Danifique o jetpack dele para impedi-lo de escapar. Ou de fugir, no caso, né? Vamos lá, usar o jetpack... E atingir o Cortex três vezes. Com giro, né? Aqui ele começa a ficar lento, né? O jetpack dele, acho que começa a falhar. Cadê o Cortex? Eu estava na frente dele! Vamos! Tenso! Ah, e uma habilidade, ó! Speed Shoes! Você não viu o último de mim, Crash Bandicoot! E aí O que você foi de volta para o Cortex? E aí o que foi do Cortex Vortex? É ainda lá! O que é isso? Bom, é isso aí, terminamos aqui, enfrentamos o Cortex, ainda tenho fases para jogar que são do Warproom secreto, aqui eu tenho uma vantagem que eu não preciso jogar as fases que levam para essas secretas para poder mostrar para vocês depois, elas ficam aqui abertas agora, só que tem que descer tudo também, lá até abaixo do primeiro Warproom, tá aqui. Essas são essas duas fases que eu vou jogar daqui a pouco, vou entrar em Totali Bear primeiro e Totali Fly, cada uma tem uma jóia, então vamos lá, Totali Bear. Vamos então a essa fase, vamos então a essa fase aqui, agora a gente pode correr também, só que aqui eu não vou precisar correr porque eu vou usar o urso, só vou precisar usar o o R1 algumas vezes para pular de obstáculos, agora, de buracos maiores, né, aliás aqui tem muito isso, e a PT é errada, é o R1, não é o R2, o R2 é para correr, o R1 é para o polar correr, né. Talvez também eu consigo chegar às 99 vidas, né, do jeito que eu estou indo aqui vai ser difícil. Tentar não morrer mais, né, vai ser difícil, até o fim, aqui a fase é um pouquinho, ela é escura, né, ela é a noite, a gente tem que prestar atenção muito no cenário agora, principalmente aqui, ó, tem que pular pelo canto. E esses pulos, assim, que a gente tem que apertar o R1, são imprevisíveis, né, então tem algumas vezes que a gente é pego surpresa por algum, que nem esse, ó, um salto assim mais, vamos dizer que ela, que não tem como a gente prever que já é um salto mais alto, que é necessário para usar naquele pedaço. Uh, quase morro. Isso. Pronto, vamos ver se deu a joia, deu, deu joia. 91 vidas agora, tô só 8 vidas. Pegar uma fase só para ganhar 8 vidas vai ser difícil, né, a próxima que vem agora é a total fly, ela também não é muito longa, né, então, não vai dar para chegar às 99 só nela, eu acho. Nem sei se tem bônus também, eu acho que nem tem bônus nela, ou tem, não lembro, mas se tiver bônus, já alguma, uma chance, né, alguma chance de chegar perto das 99. Vamos agora a ela, total fly. Essa é a última fase, inclusive, desse, dessa série, né, dessa série, pelo menos, em relação ao Crash 2. Essa aqui é a outra também que a gente vai usar as libélulas, né. Vou usar uma fase aqui para correr um pouco. Aproveitar que aqui tem, é, fica escuro, né, o cenário, né, para ver se essa libélula dura mais tempo com ela. Agora tem uma cuidado aqui, tem que pular no ratinho para passar para o outro lado. Só que a gente tem que só desviar dessas armadilhas, né. Ai, morri. Droga. Não era para morrer nenhuma vez. Agora como é que eu vou chegar aos 99? Nessa fase só não vai dar para chegar aos 99. Ah, tem bônus sim. Ah, era TNT. Nem vi que era TNT. Ai, caramba. Agora sim, é TNT. Agora vi. Agora vi. Vai ser mais duas vidas só. Pobreza. 93 vidas. Ai, tem TNTs ali. Pronto, deu certo. Ah, aqui é essa fase mesmo. Eu precisava usar a barrigada em todas essas caixas de ferro aqui. Só que vai, vou perder a... A claridade, a iluminação por causa dessa... Libélula idiota que... Porque o Crash chega e ela já encosta nele. Ah, como é que eu ia saber que tem um buraco bem no fim do pulo ali? Vem pra cá, ô louco. Não é pra pegar essa Libélula, não. Aqui pelo menos dá pra saber onde tá a caixa de ferro, né? Por causa do metal, né? O reflexo do metal. Pronto, agora dá pra ir. Isso aqui não ia passar de jeito nenhum, cheio de buraco ali. Não ia dar. 96 vidas. Quase consigo as 99. Vou jogar alguma fase aqui só a mais pra poder chegar logo nas 99 vidas. Pra eu ganhar mais um troféu aqui. Tem uma outra fase que a gente consegue ganhar nos 99 vidas com... É, farmar, né? Que a gente fala, né? Quando a gente quer acumular mais rápido as vidas. Tem uma fase aqui que a gente consegue isso. Que é aquela dos insetos lá. Que vem montão de insetos de dentro da colmeia. Das abelhas lá. Só que... Eu já tô perto das 99. Então aquela parte lá não vale muito a pena. Deixa eu ver. Eu tô com todas as joias? Faltar uma joia? Vamos ver qual a fase que falta. Aproveita essa fase que tá faltando joia. Deve ser de alguma que eu peguei joia colorida e não fui. Então o primeiro Warpon tá completo. Deve ser no terceiro. Acho que eu sei até qual fase é. É aqui, ó. Plant Food. Ah, isso aqui foi pelo... Pelo número de caixas. Ah, tá. Ah, tá. Eu lembro. Lembrei. Que eu... Acho que eu tinha... Não tinha conseguido destruir todas as caixas. Aí eu acabei pegando a joia no final do caminho. Se não me engano. Acho que foi essa. Não, não foi essa não. Estranho. Ah, eu não fui pelo tempo nessa. Ah, tá. Eu tenho que... Ou fui. Ah, fui pelo tempo. Eu só não joguei de novo. Hum... Essa fase aqui que tá faltando é destruir todas as caixas. Mas... Eu tô estranhando alguma coisa. Eu vou jogar a fase normalmente aqui. Eu devo ter esquecido realmente. Só de jogar de novo pra destruir as caixas. Espero, né. Eu lembro que tem uma... Não sei se é essa a fase, mas é outra que eu volto do começo. É uma parte que eu chego no final de alguma coisa e volto pra cá. Eu vou jogar normalmente aqui pra ver. Ah, não. Droga. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acho que foi por causa das caixas só mesmo, porque eu acho que eu não joguei de novo, esqueci de jogar de novo a fase, eu acho. De qualquer maneira eu ia jogar uma fase a mais pra tentar chegar aos 99, 98 vidas. Isso aí, 99, troféu, isso aí. Ah, quase passo ileso daqui. Normalmente eu não consigo passar ileso nessa parte. Esquecendo que agora ele corre. Ah sim, agora eu destruí os nitros, tá certo. Pronto, última joia. Deve pipocar mais um troféu aí por causa da joia. De todas as joias, né? De todas as joias. Incrédible. Tristals não são os únicos de fortalecer energia planetária. Os gemas também têm essa habilidade. E com eles eu posso destruir o Cortex Vortex. Para sempre? Ah, 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 ah. Deixe-me vumpir para a minha instalação de laser completa. Deixe-me vumpir para a minha instalação de laser completa. Vamos lá então. Esse é o vídeo final do episódio... Do episódio não, da série do Crash 2. Eu vou ficando por aqui então nesse episódio. Vocês vão ficar aí com a cutscene final. E logo em seguida já termina o vídeo, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, fui! Tchau, tchau.